E o feriado prolongado é uma ótima opção pra criançada, sair um pouco de casa e aproveitar a folga na escola. Deixa eu chamar então agora a Carla Esquizato. Aê, Carlinha, tá só que aproveitando esse pessoal aí no fundo, hein? Saiu do estúdio hoje e se jogou aí na cidade da criança. O que o pessoal tá fazendo de legal aí? Já tô vendo que estão se divertindo bastante, hein? Olha, Rodolfo, estão se divertindo muito e a gente tá passando calor, viu? Agora que bateu um ventinho aqui, mas olha, o sol tá muito forte. Mas o Alcir vai mostrar, olha só, a fonte interativa aqui da Cidade das Crianças. Um local muito bacana, muito gostoso, ainda mais o calorão que tá fazendo aqui. Olha só a criançada se divertindo. Dá um oi, pessoal! Olha que legal, Rodolfo. Então, olha só, a Cidade das Crianças e também o Parque Ecológico funciona hoje até às 5 horas da tarde. No sábado e no domingo também abre às 9 da manhã e vai até às 5 horas da tarde. E não é só aqui não, viu? Tem muita opção pra criançada. Tem também o Pet Park, que fechou agora há pouco, às 11 da manhã, mas reabre às 2 da tarde e fecha às 9 da noite. Sábado e domingo também abre às 7 da manhã, fecha às 11, reabre novamente às 2. Tem opção também pra quem quiser no SESC. Hoje vai até às 10 da noite, sábado e domingo, das 9h45 até às 7 da noite. No SESES, cada cidade precisa procurar, entrar ali no site, ver se o SESES, ver o horário de funcionamento de cada local. Aqui na Cidade das Crianças e também nos parques ecológicos, como a gente falou, vai até às 5 horas da tarde com diversão ali pra todo mundo aproveitar esse feriadão, Rodolfo. Ô Carla, aproveita que você já passou todas as informações, agora se joga nessa fonte aí. Vai se divertir com as crianças, porque vale muito a pena. De repente, à tarde, você tiver mais de boa depois que terminar aqui o horário na TV. Eu sei que a sua filhinha gosta. Aproveita também e se divirta com ela. Valeu, o pessoal tá aproveitando bastante. Olha que delícia, nesse calorão que tá fazendo, não vai... Ó o pessoal lá no fundo, ó. Rodolfo, eu não tô com o seu retorno, viu? Não tem problema. Você tá falando pra eu entrar na fonte? Isso, se quiser já se joga. Mas tá bom, Carla, obrigado pelas informações. É isso, pessoal, se divertir, aproveitar esse restinho de feriado. Eu tô com o seu retorno, eu tô com o seu retorno.